É HORA DO SHOW, PORRA! Vamo ver se essa daqui vai Vai, toma! Te manda foto no facebook do que eu fiz na prova de física O que que você fez na prova de física, meu querido? Nada Tirou um zero Tirou um zero, é Aí era bem meu estilo Tá no load aqui nada a ver, velho Agora foi Pronto Eu sinto lhes informar, mas eu vi meio de translation aqui nessa ranha Eu peguei a 417 da Twitch É PORRA! Tá tudo bem Tá aqui em baixo? Em cima Nossa, eu jurei que era em baixo, velho É, de esconder o som da... Tem que arrumar o mapa novo, velho PORRA, pega aí, filha da puta CORRE DRONES PORRA! Ai meu drones vai ser morto PORRA! 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 francesa está tranquilo e favorável ninguém viu alguém viu alguém viu tem valk do ps não não eu acho que tem dois operadores aí o a minha vida o o o o o o Quanto que é o giro? O metro da ribana? E o metro da cabana? Como o cara me pegou uma vez aqui de cima? Ah, saiu! Ah, velho, na hora que eu tava... Eu vi lá o cara... Não destruiu meu drone! Não destruiu meu drone, velho! Ai! O caveiro dai! Dá pra plantar o bagulho, Fonta? Nossa, caveiro... Tinha um cara aqui! Dá um cover aí! Isso é quatro pra você, Fonta! Matei, matei, matei! Dá cover! É live! Aqui! Segundo! Não, não é aí não! Aqui! Quem que me tirou então? Foi de lágrimas, era bom! Olha o que eu fiz daí! Tá vendo... Aí é seu, Fonta! Aí é seu, Fonta! Tem mais um pulso, tá por aqui! Eu vi ele aqui, ó! Tá na porta! Na porta! Na porta! Ele vai quebrar pro meu lado aqui! Deixa quebrar... Vai! Dá cara aí, safado! Nossa! Zero! Guarda pro próximo round! Vai dar arma? Ele deu maior debris nele agora! Ah! Sou o único cara que arriscou com a 417! Cê viu o cara tomou o tiro e não aconteceu nada! Oi! Eu acertei um cara de 417! Eu acertei um tiro nele! Só que ele não morreu! Aí ele matou a 5! Foda! Foda! Às vezes eu fico puto com essa arma! Então, mano! Foda, né mano! Às vezes ela me deixa meio chateado! Meio mais a pé dos... Mais a pé dos... É que teve alguém que atirou em mim ali, viado! Não sei se ele foi do nosso time ou foi do outro lado! Que nas minhas contas eu... Eu falei que... Não, não! Acho que foi um... Acho que foi um Jäger, cara, que te atirou ali! Que eu vi um tiro daquela... Daquela área! Tanto que eu até voltei pra te ajudar! Puta que me pariu! Caguei no pau! Mas... Merda! É, eu... Esqueci que eu não tô com... Botãozito das câmeras... As câmeras erradas! Peguei! 3 drones! Tá, outra câmera que eu quero fazer! Se alguém puder botar arame pra cá... Ganhei um drone, hein! Essa daqui... Eu vou... Vou dar uma aramezinha aqui, né? Errou feio, retalha! Meu Deus do céu! Errou! Nossa, errei muito feia a câmeras... Vai se foder! Vai, Cuneco! Maldito! Caramba! H ende Peraí pra sala Ah, merda Subindo no ônibus um Eu mato os caras daqui né Cara Essa janela Ahn... Não, tem que ser uma da sala de ventilação Eu joguei no ônibus Peguei o barro negra Boa Aqui né, que eu mato Ah, apesar que os caras já estão entrando pelo corredor velho Não, dronando aí O Tex Entrou aí É pelo lado de cá não tá vendo ninguém não Vai carregar Eu acho que vai vir agora Tem corredor, corredor, corredor Onde que era essa câmera velho Peguei Ashe Boa Peraí não, vou matar ninguém de novo Peguei um lá fora Afim que tá andando lá pra barra Rapaz Ah, vou ficar aqui dando a cara mesmo Sei lá de onde os caras podem vir Tão aqui velho Tão, tão dizendo as más línguas que a COG vem aí ô Govinhas Pra MPX e pra MP5K Aí sim Cê vai fazer um 5K agora, cê vai ver Quebrou aqui agora Tá comigo aqui Ah, deixa eu ter que matar Ah Deixa eu matar Lixo Eita Beleza né Tá bom Tá bom Tó aqui ó Me mata de uma vez Ah, eu vou tediar essa porradinha O cara vai abrir a general na porrada, velho Na moral Quem que faz isso? Corajoso És um hombre muy corajoso Corajoso Corazon espinado Essa composição aqui é forte, hein? Composição das mulheres, parceiro Thermite, Barba Negra Duas garotas Ibanez, Ash e Twitch Só as mulher Thermite é a mais feminina O... Barba Negra é a mais feminina Ai, gente Ai, gente Sou o D.I.Va Uma D.I.Va no Overwatch Ai, meu Deus Vem roubar tudo Vai tomar no corretário Gastei meus tasers e... Tem Valky Valkyro? Calma aí que eu vou fazer uns estraguinhos aqui, né? Um droninho foi passear Lindo das montanhas para brincar A mamãe droninho fez quacoacoaco Uh! Ficou, tem aí! Tem aí, maluco! Tem? Acho que tem Tem aí, mano Oi! Tô com uma gasa Tô com uma gasa É bandit, velho Tem um bandit aí na porta mesmo, bem na esquerdinha também Grone acervado Tem pulso com o meu aqui Tem um brinco Tem um brinco Cara, tem uma Valkyro e um Pulse, Fonta Sim, tô ligado Tô ouvindo pulso com um Filha da puta Pra na Waze dele aqui do lado É, tá cheguinho Bunch ali, ó Não abri não Eu vou tentar descer no rapel aí Vai ter aí A direita Boa 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 Fonta, dá um cover, hein? Tô, tô no cover Tá Vai, cover é seu Boa 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 Cara, cê sabe que os meus dedos são rápidos, né? Afinco, eu achava que era a mão inteira, agora eu estou ouvindo que são os dedos também. Exatamente. Ei, Mr. Sinister, como você está, cara? E banheiro ou não? Travestis também? Ah, botei banheiro mesmo, cara. Não gostei. Amooo... Puto banheiro, atendimento? Ah, vai banheiro, atendimento mesmo, vai. Essa parada do kit funciona quando, normalmente, a gente está na casa do Elvis. Ou a gente está, mais ou menos, assim, debuendo as nas ranqueadas. Né? Cê pede o kit aí, nós joga num round. Dois. Depende do estado de espírito do tio retalho, ou seja, se o retalho estiver estressado ou não. Amé. Se eu estiver mad, cara, pode esquecer. Se eu estiver mad, filhão. Nem Jesus salva. Porra, Mildi. Eu quero ser famoso igual a Finn, cara. Porra, Mildi. Famoso igual aquele aqui. Só as garotas. Ele está aqui, hein? Que fudendo. Peguei, peguei. Não, está aqui, olha. Ai. Famosão. Porra, me deu dois tiros, cara. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Fui detectado. Espero que não tenham visto a minha câmera. Rotacionei. Reforçaram aqui. Não, não. Meu Deus. Essa câmera que eu ensinei, como que eu faço ela. Ai, meu Deus do céu. Ali no cima. Não, não é bem ali, mas tudo bem. Está aqui nessa porta aqui. Manda pipi aqui, olha. Eu tenho um reforço aqui para fazer. Não, não tenho não. Acabei, mas eu faço já. Pézinho, pézinho. Vai abrir aqui. Uhum. Aí. Para a janela, não tem ninguém. Imbana vai começar a abrir picks. Tem mais. Tem mais. Ó. Tem um barba negro só nessa área nossa, a fonte. É, eu vi passar uma Imbana para a esquerda. É, eu vi passar uma Imbana para a esquerda. Sim. Então, era um termite que estava mais... Ah, ah. É um sled. Tem um sled deitado na janelinha. É, eu vi. Peguei os led. Foi a pra esquerda, Retalho. Coitado. Foi na loucura ali mesmo. Ó, está indo para... Ó, está vendo aí? Está indo para... Tá. Imbana está no pezinho lá. Mais ou menos. Eu pego ele. Avisou para mim, está na esquerda ainda o tech? É barba? Não, a Twitch estava lá atrás. Espera aí, para de mexer. Para de mexer Corre Boa, boa, boa Ai, 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 cai, cai, cai Vai, vai, boa, dirão Valeu Os dois lá, uma janela, um atrás do pezinho Então onde é? Os dois foram pra direita Da direita tá dronando Aqui em cima, o Twitch tá dronando Mas é em cima? Peguei o Twitch Ah, eu sei Twitch tá fazendo a volta pelo teu lado, Diro Do lado aqui, né É Peguei a Twitch Peguei aqui, boa Bom trabalho, pessoal, bem jogado Bem jogado Retorno falou pro Afincon mandar um salve Pergunta pra ele se ele vai fazer mais lives de R6 O Franza tá querendo saber, Afincon Fireman O Franza quer saber se você vai fazer mais lives de R6 Pediu um salve seu Eu vou tentar fazer Eu vou tentar fazer sim Mas quando trocar de PC Eu tenho um PC da hora Pá Um PC da hora E pá pum pá E aí Pá pum 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 Pá pum 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 Bom Transcrição e Legendas Pedro Negri